Peguei sua camisa emprestada. Eu devia ter te pedido, mas não pedi. E com um agradecimento barra desculpa, eu lavei e passei ela pra você. PS, se você quiser pegar todas as minhas camisetas, lavar e passar elas, fica à vontade. Isso não é um comentário machista sobre mulheres de...